e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje no vídeo de hoje vamos ver como estão alguns cantores e cantoras da música country internacional que fizeram muito sucesso e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto E você está gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like E você está gostando do vídeo? E você está gostando do vídeo? E você está gostando do vídeo? Apesar do tempo passado Todos os cantores citados no vídeo Ainda continuam sendo escutados Nos dias atuais E você está gostando do vídeo? E você está gostando do vídeo? Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo E até a próxima!